Nós dois nascemos pra nos amar E em meu coração já não existe lugar Para a solidão, enchendo o meu ser Eu sinto o amor de Deus Sei que você é um presente que Ele me deu Nós dois, uma aliança de amor Unidos no Senhor Andando sempre na luz Seguindo a Jesus Vivendo pela fé Ouvindo sempre o que Ele diz Homem e mulher Formando um casal feliz Eu agradeço a Deus Nós dois, uma aliança de amor Unidos no Senhor Que fez você pra mim Que fez você pra mim Que me fez pra você Que fez a gente se encontrar Eu agradeço a Deus Que nos ensinou Que nos ensinou A Ele em amor Que nos deu o dom Que nos deu o dom Que nos deu o dom Amar 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 Obrigado.